Antônio Pedro João Gaiac nasceu em Bezier, no sul da França, em 13 de novembro de 1802. Sua família era de pais muito religiosos. Com eles, Gaiac aprendeu a amar a Deus e aos irmãos, iniciando sua vida religiosa. Junto à irmã Saint-Jean, fundou o Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, em 24 de fevereiro de 1849, em sua cidade natal. Mali, Moxambique, Zâmbia, Jimbabue, México, Estados Unidos, Brasil. Escócia, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, país de Gales e Portugal. Gaiac fundou o Sagrado, então eu acho que ele é muito importante. Eu desenhei o Padre Gaiac com sua roupa preta, aí eu imaginei o rosto e a roupa preta, aí eu fiz isso. Eu imagino que ele era uma pessoa muito boa. Eu imaginei que ele tinha os cabelos brancos, bem brancos, usava uma roupa preta e ele ajudava as pessoas. Então, eu desenhei o rosto dele de uma pessoa bem bondosa. Eu imaginei o Gaiac em minhas mãos para desenhar o espírito religioso e também eu desenhei ele com muito carinho porque ele faz parte do Instituto Sagrado Coração de Maria. Música 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 Música